Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? A novela de época lá estreou e no mesmo dia já tinha gente me perguntando se as pessoas realmente usavam essas roupas aqui no Brasil. Então no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre duas peças que parecem tirar o sono do pessoal quando o assunto é moda no século XIX, o espartilho e a crinolina. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora na indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que volta e meia eu acabo tendo que falar sobre espartilhos e atuações de saia por algum motivo. Seja porque algum site lançou uma matéria super sensacionalista sem nenhuma fundamentação histórica, ou porque alguma produção de época fez um ótimo uso ou péssimo uso dessas peças. Infelizmente, normalmente é pelo segundo motivo. Isso é um espartilho. Uma peça que sustentava os seios, ajudava a distribuir melhor o peso das saias e dava um certo suporte à coluna. E não, ele não matava ninguém sufocada e nem espremia os órgãos até a morte. E isso é uma crinolina. Uma armação feita com um aço especial, chamado de aço mola, que é leve e altamente flexível. Ela não é inflamável, ela não é pesada e não, ela não atrai raios. Ao longo do último ano, eu já falei tanto sobre essas duas peças aqui no canal que eu não vou me repetir nesse vídeo e falar especificamente sobre características e histórias de cada uma delas. O que eu tô fazendo é deixar linkado aqui embaixo pra vocês na descrição os outros vídeos do canal em que eu já falo especificamente sobre o espartilho e sobre a crinolina e por que a imagem que a gente tem dessas peças criada pelo cinema e pela literatura é totalmente desconectada da realidade e daquilo que as fontes históricas trazem pra gente. E como já é de prática, já é o padrão aqui no canal, todas as referências que foram usadas na pesquisa desse vídeo que você tá assistindo agora também estão linkadas aqui embaixo na descrição. Por volta de 1857, a primeira silhueta típica da Era Vitoriana estava consolidada. Começava a Era das Crinolinas, com suas saias imensas e mangas amplas que davam uma ilusão de cintura muito fina e ombros ligeiramente caídos. Ilustrações de moda como essas produzidas na França circulavam aqui no Brasil. Elas eram vendidas nas livrarias chiques da cidade, estavam disponíveis nos ateliês das modistas e eram até mesmo republicadas nos jornais direcionados ao público feminino. Na Europa, a produção da crinolina se tornou tão barata que modelos de segunda mão podiam ser facilmente comprados por mulheres trabalhadoras. E isso gerava um grande mal-estar entre a elite, já que a disseminação da crinolina poderia fazer com que uma criada fosse confundida com uma mulher rica e isso apagasse as fronteiras entre as classes sociais. Mas isso é uma coisa muito própria da Europa e bem mais frequente nas grandes cidades do que em qualquer outro lugar. E eu realmente queria descobrir se a crinolina era usada aqui no Brasil. Por quem que ela era usada, em que situações específicas e como é que foi a recepção dessa peça dentro da sociedade brasileira. Então eu me voltei para aquela que vocês já sabem, que é a minha fonte histórica favorita, do jornais do século XIX. Vários jornais do século XIX estão digitalizados e podem ser consultados gratuitamente pela internet graças ao trabalho dos servidores da Biblioteca Nacional. E se você quiser saber como acessar esse acervo e como fazer a pesquisa dentro dele, aqui em cima no card tem o link de um vídeo em que eu mostro para você em detalhes como fazer isso. Para a pesquisa do vídeo de hoje, eu acabei restringindo a minha pesquisa especificamente ao Rio de Janeiro por alguns fatores que são muito importantes. Nesse momento, o Rio de Janeiro era o centro administrativo do Brasil e era onde se concentrava a corte. Isso significa que era uma das cidades, se não a cidade mais desenvolvida que a gente tinha no Brasil e tinha um contato mais próximo com a Europa através dos navios de comércio. E além disso, nós temos um número bem significativo de jornais publicados no Rio no século XIX, o que vai facilitar bastante a nossa pesquisa nesse momento. Mas, já adianto que sim, eu encontrei várias menções às crinolinas em outras cidades do Brasil, mas eu não vou colocar isso nesse vídeo e eu vou deixar para vocês, modistres, irem lá na Biblioteca Nacional matar a curiosidade de vocês. A primeira referência que encontrei à crinolina foi no Jornal do Comércio, em 4 de março de 1851, neste anúncio de coletes. E esses coletes modistres nada mais são do que os espartilhos. Algumas vezes, em especial de 1880 em diante, é possível encontrar a palavra espartilho nos jornais, mas colete, ou colete de senhora, ainda era mais comum. A proprietária da loja informa que recebeu um suprimento de coletes vindos de Paris, sendo 2 mil deles sem costura, e que a loja produz essas peças sob medida em dois modelos diferentes. Eu não tenho muita certeza da nomenclatura aqui, porque foi a primeira vez que eu ouvi esses termos, mas eu vou para o campo do palpite educado, porque eu acho que existe uma certa possibilidade de que o tal colete a Maria Stuart, ou de puxar barbatana, possa ser um desses modelos de frente interiça, que é característico dos anos 1840. A barbatana de puxar pode ser um busque, essa peça de metal ou de madeira removível que vai na frente entre os seis. O outro, que é descrito como a preguiçosa, aberto pela frente, eu tenho quase certeza que seria um desses modelos com busque metálico, muito mais fácil de vestir e tirar sozinha. O que eles chamam de preguiça, eu chamo de praticidade. Mais na frente, o anúncio fala nas saias em crinolina, mas esse anúncio é de 1851, e a patente da crinolina de aço é de 1856. Eu acredito que o anúncio esteja se referindo às saias de armar, feita com um tecido que levava a crina de cavalo na composição. Esse tecido era chamado de crinolina antes da popularização das crinolinas de aço, e ele era produzido para fins muito específicos, para a produção de anágua e para estruturar peças de alfaiataria como casacos e coletes masculinos. Ele teria um efeito parecido com aquela fita de crinol que hoje em dia é usada para armar e dar mais estrutura para a barra dos vestidos de festa, principalmente, com a diferença de que a do século XIX não teria fibra sintética. Mas o que realmente me chamou a atenção desse anúncio foi a parte do sem costura, porque me lembrou uma coisa que eu já vi em fontes históricas europeias. O livro The Work Woman's Guide, que foi publicado na Inglaterra em 1838, aconselhava as mulheres a comprarem dois espartilhos com um alfaiate especializado, um já montado e outro só cortado, sem costura, para que elas pudessem tirar o molde e costurar os seus em casa. E eu me pergunto agora se talvez a loja de Madame Camille tivesse esses espartilhos sem costura justamente para que as mulheres pudessem fazer isso. Mas, novamente, isso aqui é só um palpite bem educado e uma suposição. A gente vai ter basicamente anúncios dessa mesma loja com pouquíssimas variações no texto até 1857, que foi quando eu acho que eu encontrei a primeira referência consistente à crinolina feita de aço. Foi nesse anúncio do Correio Mercantil em 1º de outubro de 1857 que eu descobri que a saia de crinolina também era chamada de saia balão aqui no Brasil. Na verdade, esse anúncio é da venda de um livro, uma comédia teatral de origem francesa que tem apenas três personagens, sendo uma mulher e dois homens. E só tem três personagens porque a mulher usa uma crinolina imensa e ela sufoca, esmaga e arrasta todos os homens à sua volta. E é mais ou menos nessa época que começam a aparecer nos jornais do Rio de Janeiro e em outras cidades também crônicas, notícias de acidentes que teriam sido causados por crinolinas na Europa, de mortes tenebrosas. E também começam a aparecer crônicas mais ou menos bem-humoradas sobre como as crinolinas eram anti-higiênicas, enganavam os homens ou que levariam os maridos e os pais de família à ruína por causa da quantidade de tecido que elas consumiam. Nos jornais europeus, a gente vê muitas charges satirizando a crinolina como algo fútil que ocupava muito espaço e, ai, os pobres homens ficavam espremidos por essas mulheres espaçosas. Que ela era perigosa ou que escondia a verdadeira forma do corpo da mulher e, portanto, enganava o coitadinho do homem. Aqui no Brasil, a gente não tem essa tradição da charge nos jornais do século XIX. O que nós vamos ver são artigos de opinião e crônicas muitas vezes anônimos tratando do assunto da crinolina. E o que a gente vai ver é basicamente um eco de todos os argumentos que eram utilizados nas charges e em textos semelhantes dos jornais que eram publicados na Europa. Eu quero tirar esse momento solene para compartilhar com vocês um dos achados dessa pesquisa, que é a letra de uma modinha que era o gênero musical mais popular que existia no Brasil nesse momento. O texto está publicado numa coletânea de 1878, mas pelo tema é bem provável que ele seja umas duas décadas mais antigo. E eu só achei o texto, eu não achei a partitura. Então aqui estou eu neste momento para compartilhar esta pérola da lírica poética brasileira do século XIX. Açaia Balão Poema de Emiliano da Silveira Petimetre Afasta, afasta Deixa passar o balão Que quase encalha nos becos Nas tardes de viração O balão foi um progresso da presente geração Corrige muitos defeitos as arcadas de um balão Torna gentil a disforme da beleza e perfeição Para tudo dá um remédio às arcadas de um balão Agora que a gente já consegue afirmar com uma certa tranquilidade que a crinolina existia no Brasil e era usada tem duas outras coisas que a gente precisa investigar e dar um pouquinho de atenção Quem é que usava essas crinolinas e em quais situações ou em quais ocasiões elas eram usadas? E para conseguir responder a essa pergunta a gente vai precisar pegar uma outra fonte histórica do século XIX que são as fotografias do período Eu gosto muito desse livro o Retratos Modernos porque além de trazer várias fotografias da época com uma resolução ótima ele traz uma lista dos principais fotógrafos que estavam em atividade no Brasil no século XIX e traz várias informações muito legais sobre como trabalhar com esse tipo de fonte como é que a gente precisa olhar para ela coisas específicas desse tipo de fonte histórica Mas a gente tem alguns arquivos digitalizados também como a Brasiliana Fotográfica e a coleção Francisco Rodrigues E eu estou deixando para vocês os links dos dois acervos aqui na descrição do vídeo Eu ainda não encontrei nenhuma referência a mulheres negras ou mulheres escravizadas utilizando a crinolina Numa cidade como Rio de Janeiro se isso tivesse acontecido em um local público seria muito difícil que os jornais não noticiassem isso com aquele tom de deboche de que é uma coisa absurda Nas fotografias a gente tem um outro ponto de vista porque quem está representado nas fotos é em sua esmagadora maioria a elite brasileira ligada à agricultura à política ao comércio à indústria e à exploração de mão de obra escrava Nessas fotos da princesa Isabel por exemplo ela ainda era bem jovem era adolescente e já aparece claramente usando a famigerada saia balão Nessa foto de 1860 que foi toda pensada para ser uma grande demonstração de poder dos senhores as duas mulheres adultas estão com saias de crinolina e acredito que a menina da direita também porque ela não está mais usando a saia curta do traje infantil E nós temos outros exemplos de mulheres não identificadas que posaram para os fotógrafos com a sua melhor roupa e que incluía crinolina Mas a gente pode observar muito bem que se tratam de mulheres brancas e pertencentes à elite Agora falta a gente tentar responder a segunda pergunta Em que situação as mulheres utilizavam as crinolinas? Para conseguir responder a essa pergunta eu precisei apelar para o meu segundo tipo de fã histórica favorita que são os relatos de viajantes E para esse vídeo eu escolhi especificamente usar o relato da Adèle Toussaint Sanson que foi uma francesa que morou no Rio de Janeiro por 12 anos Na década de 1880 as memórias dela foram publicadas pela filha na forma de um relato de viagem que é o que eu estou usando de base para pegar essas informações Existem outros relatos de viajantes do período mas acho que eu preciso explicar para vocês por que eu escolhi o relato da Adèle Sanson A Adèle Sanson tinha uma outra relação com o Brasil diferente de outros relatos de viajantes que a gente tem Para começar a gente está falando de uma mulher Ela tinha acesso a espaços mais íntimos da casa Ela tinha acesso a determinadas situações que os viajantes do sexo masculino não teriam Numa sociedade tão patriarcal quanto era brasileira ela tinha o acesso a ficar a sós para conversar com as mulheres coisa que um viajante do sexo masculino não teria Outros viajantes europeus costumavam descrever a mulher brasileira como sendo feia preguiçosa e desleixada e serem bastante cruéis ao descrever os costumes da população local Era um olhar europeu que não se contentava em descrever mas precisava julgar e comparar para reforçar o lugar de inferioridade do outro Os relatos da Adèle Sanson não tem exatamente esse tom Ao longo das páginas a gente vê vários momentos em que ela deixa transparecer todos os preconceitos de classe de gênero e de raça que faziam parte da formação de uma mulher que viveu no século XIX mas no geral ela é muito mais gentil e até compreensiva na hora de descrever determinadas situações E aparentemente ela gostou muito do Rio de Janeiro porque quando ela retorna para a França e isso inclusive está no livro ela relata que ela sentia muita falta do Rio de Janeiro ela sentia falta dos hábitos das pessoas De acordo com Adèle Sanson mesmo as mulheres ricas se vestiam de forma muito mais leve em casa principalmente pelo período da manhã Enquanto supervisionavam o trabalho dos escravizados elas usavam tamancos de madeira sem meia uma herança portuguesa e um dressing gown de musselina Seria algo mais ou menos como esse estilo de vestido só que na Europa eles eram feitos de um algodão mais grosso e assim como na Europa esse traje só era usado na intimidade do lar Nesse ponto a nossa viajante descreve o que eram as tarefas da casa e que uma delas incluía distribuir tarefas de costura entre as escravas da família que eram responsáveis pela confecção da roupa íntima principalmente mas também pela manutenção de toda a roupa de cama e todo o restante da roupa da casa é muito improvável é muito improvável que tenham sido essas mulheres escravizadas que produziam as roupas chiques que as suas senhoras usavam em ocasiões importantes é muito mais provável que esses vestidos para bailes para chás para visitas tenham sido produzidos por modistas a partir de modelos franceses ou no caso de famílias muito ricas podia se mandar buscar os vestidos diretamente da Europa mas se as mulheres andavam mais à vontade em casa o negócio era completamente diferente nas ocasiões formais e uma das coisas que a Adele Samson descreve é que nas processões e no teatro de dia ou de noite as mulheres ricas se apresentavam carregadas de joias e com vestidos decotados ombro a ombro e isso é uma coisa que a gente não vê na moda europeia na mesma época os vestidos decotados ombro a ombro estavam restritos aos bailes e aos trajes formais de corte aparecer às 10 horas da manhã pleníssima na janela de casa para ver a procissão passar com os ombrinhos de fora era uma coisa totalmente inaceitável para as regras de etiqueta europeias mas aqui essas ocasiões serviam para que a família pudesse exibir publicamente a sua fortuna inclusive no corpo das mulheres e para isso nada melhor do que um corpo bem contido dentro de um espartilho um corpete de seda preto bem ajustado uma saia de crinolina imensa e muitas muitas joias gente eu sei que eu totalmente me empolguei demais no vídeo ele está muito mais longo do que o normal mas eu queria dividir com vocês não só os resultados da pesquisa mas uma parte do procedimento de pesquisa em si porque o trabalho de um historiador é como você montar um quebra-cabeça que está com peça espalhada para tudo que é canto e tu tem que ir lá sair catando as pecinhas e não tem garantia nenhuma de que você vai encontrar todas ficam uns buracos no desenho do quebra-cabeça e comparando diferentes quebra-cabeças que são as diferentes fontes a gente consegue supor o que que poderia estar ali naquela parte do desenho que está faltando por isso modistas desconfiem muito mas muito mesmo de qualquer conteúdo sobre história que não traga as suas fontes primárias bem claras que especifique de onde essas fontes saíram e tome cuidado também com conteúdos que tem uma única fonte uma das partes mais importantes do trabalho de um historiador é que a gente precisa comparar as fontes entre si para ver diferentes pontos de vista diferentes vozes encontrar o que existe de comum e o que existe de diferente entre essas fontes muito obrigada por vocês terem assistido até aqui não esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no canal ativar as notificações e conferir esses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho